Oi pessoal do meu canal, tudo bem? Vim aqui mostrar pra vocês as orquídeas que eu passei o óleo de ni com enxofre. Foi ni todas, eu não quis usar a calda de cebola e nem o... Como que fala, meu Deus? Toda vez eu esqueço. Pensa numa mulher esquecida, sou eu. O leite de magnésio, eu não quis usar esses. Eu quis usar de todas o enxofre com óleo de ninho. Só algumas que ficam lá no meu orquídeo que não estão sendo atacadas, que é umas que estão no tronquinho. E algumas catleia que não está sofrendo com o ataque desse ácaro. Só tem, eu acho que, uma atacada só. Essa aqui é a orquídea que eu mostrei pra vocês, que estavam na mesa. Começou já a murchar, já perdeu quatro botões e está vindo com botões aqui. Ó, passei o enxofre com óleo de ninho. Eu estou usando, pessoal, o de pó, tá? Da Jimmy. Ele é uma caixinha e aí você dilui na água o pó e o óleo de ninho. Ó, essas orquídeas estão, todas, olha. Todas aqui eu passei o enxofre com óleo de ninho. Essa aqui é a branca, que estava na mesa, já abriu. Essa daqui abriu hoje. Olha, gente, que espetáculo. Essa aqui é a minha venca, ó. Está começando a descartar algumas folhas. Ainda ela está começando a encorpar. Eu peguei a mudinha da minha mãe. Aí ela está ainda com poucas folhas. Ó, passei também, ó. Está vendo que está cheio de pozinho branco? Essa daqui que está atacada, olha. Está bem feia. Eu passei também. Ela está florida. Uma floração muito bonita, olha. Como que é a flor dela. Essa aqui está florida também, que estava na mesa. Ó, está vindo até com brotação nova. Passei. Essa daqui está com as folhas manchadas, ó. Essa eu passei também. Essa aqui é uma denfal roxa, que eu falei para vocês que estava na casa da minha mãe. Ela deu duas hastes, já secaram. Essa aqui é uma coquedã minha, coitada. Olha que pitiquinha. Está bem atacada por ácaro, ó. Passei nela. Passei nessa daqui, que estava bem bonita. E a folha daqui ficou mole. E não saiu mais folha e soltou esse cake lateral. Essa aqui é a minha fibra átom, que eu tirei ela daquele vaso de fibra de coco. Porque estava ficando muito encharcada e as raízes delas são finas. Eu quis tirar de lá. E plantei outro dendróbrio. Vou tentar mostrar aquelas orquídeas lá para vocês. Olha. Essa é o broto, ó. Bem grande. Está vindo uma haste nessa daqui. Essa orquídea aqui é aquelas duas denfal que eu comprei. Não sei se vocês vão lembrar que eu paguei 11 reais na muda, ou 10, não lembro. Que é uma roxa e uma verde num vasinho só. E eu coloquei elas nesse cachepô. As duas juntas, ó. Está bem bonita. Essa aqui é a falco, o rato atacou. Eu passei nela, ó. Está vindo com cake lateral, ó. Bem lá ainda. Está bem pequenininho. Está na brita, ó. Essa daqui estava com essas monstras que eu resolvi passar. Essa daqui é uma que parece aranha. Ela é muito bonita. Essa aqui está vindo até com haste, ó. Essa aqui que está na bolacha está florindo já, ó. Essa aqui eu tenho uma na bolacha e uma no tronco. Que também está vindo com haste. Essa aqui estava na mesa que eu mostrei para vocês, ó. Começou a murchar hoje essa daqui. Descartar algumas folhas, olha. Como vocês podem ver. Descartar acho que duas ou três. Aí vindo aqui é uma outra fal, ó. Estava bem atacada e está descartando essa folha aqui, ó. Passei nela. Está vindo com haste. Essa daqui deu flor, ó. Essa daqui está sempre florida. Que eu sempre mostro para vocês aí da garrafa pet. Olha, essas haste aqui, ó. Já está secando. Essa eu passei, passei. Passei. Essa mudinha aqui, ó. Está bem bonita esse broto agora, ó. Essa daqui que eu já mostrei para vocês, eu passei. Essa eu passei. A que estava na mesa. Eu tirei de lá para passar. Ela abriu uma... Soltou mais um botão e abriu agora. E perdeu aquelas outras florações. Essa aqui também é uma miltácia. Não, acho que é uma brasse que fala aí. Não sei muito, não. O nome dela é uma que parece com aranha também. Mas a cor é diferente. Aí vindo aqui a de palette que eu já mostrei para vocês. Só o vídeo vai ficar bem longo porque eu estou mostrando uma por uma para vocês, tá? Ó. Já perdeu alguns botões, ó. Aqui começou a abrir, ó. Aqui também. O broto já está bem grandinho, ó. Aqui. Que eu não sei se eu falei no outro vídeo para vocês. Que eu acho que foi o passarinho. Eu não sei o que quebrou aqui. Mas aí já está vindo uma haste aqui lateral, olha. Passei também nelas. Passei na mãe do que que, o que que está lá. Essas, ó. Aqui, ó. Também tem umas aqui no chão. Pessoal, não repara aquela bagunça ali, não. Que eu não joguei água aqui. Porque está chovendo muito. E eu jogo água aqui. As orquídeas estão muito encharcadas. Então, eu não quis molhar mais elas, tá? E o cachorro veio ali e derrubou meu vaso, ó. Aí ele derrubou todas as... Os pinos aqui. E ainda mordeu a folha da minha fal. Que eu já mostro para vocês. Olha. Essa aqui é aquela fal que eu plantei no tronco. Faz bastante tempo aí no canal. Eu coloquei só um pouco mais de esfagno nela. Porque a fibra de coco, os passarinhos aqui, começaram a retirar, tá? Para fazer ninho. Aí eu tive que colocar a esfagno, ó. Está bem raizada, bem bonita. E está vindo já com uma haste. Que ela até entortou. Porque eu coloquei ela aqui. Aí ela está buscando luz. Essa daqui é uma bem bonita. Que quebrou, ó. Esse broto ia florescer na época. E não sei... Não sei... Ele estava no chão. Aí não sei quem chutou, quebrou. Aqui também tem. Aqui tem essa no tronquinho. Que está maravilhosa. Que é igual aquela do vasinho de barro que está florida. Que estava na mesa. Então, eu dividi a muda e coloquei uma aqui. E uma no vasinho. Essa daqui amou o tronquinho. Tem um pouquinho de esfagno. É um tronquinho. Está adubada. E começou a vir a sua haste floral. Só que eu acho que não vai vir muita floração. Porque eu tirei ela do... Do lugarzinho dela lá no orquidário. Então, não vai vir muita floração. Porque elas sentem. E aqui não tem muita luminosidade correta para elas. Olha. Aqui são os cakes. Que eu já mostrei para vocês. Aqui são a minha catleia. Que eu já mostrei para vocês. Olha. O broto já está bem grandão. E deu outra aqui também, ó. Hoje, pessoal. É a última dose que eu passei, tá? Era para eu me ter mostrado na primeira. Mas, como eu já falei no outro vídeo. Estava muita bagunça. Não deu para eu me gravar. Olha. Essa aqui descartou bastante folha. Depois que eu passei o... Enxofre com óleo de ninho. Olha essa. Essa daqui tinha uma folha aqui. Descartou. Era para eu me ter gravado antes. Porque aí vocês iam ter uma ideia. Porque... Quando vocês passam aí. As folhas que estão atacadas. Começam a ser descartadas pela planta. Olha. Essa eu passei. Essa daqui é aquela orquídea linda. Branca com lilás. Olha. Já secou a sua hache. Está bem bonita. Essa é a minha catleia rosa. Ela deu esse broto aqui quando eu plantei. Mas esse broto murchou. E deu esse. Esse. E esse daqui. Já tem até que levar ela logo. Amanhã eu já vou levá-las para o orquidário. Hoje eu não vou levar porque está chovendo para não sair o produto. O enxofre com óleo de ninho. Está vindo uma folhinha aqui. Deu até uma... Mãe... Chupou aqui um pouquinho. Ficou murcho aqui. Vamos para cá. Olha aqui que o cachorro derrubou meu vaso. Que eu falei para vocês. Eu vi agora. Olha. Olha essa pessoal. Que linda. Que está no meu tronquinho. Eu vou fazer um vídeo mostrando só ela para vocês. O detalhe, né. Essa aqui que o cachorro derrubou e comeu a folha. Que é do cake. Que eu já fiz o vídeo para vocês. Essa daqui é aquela. Que eu mostrei lá. Na bolacha. Deu três botões e está vindo com uma hache aqui. Está no tronquinho. Aí vindo aqui, ó. Está na bolacha. Aí vindo aqui, ó. Essa aqui é uma orquídea que a minha tia me deu, ó. Aí eu passei. Essa aqui é uma que eu ganhei. Você comprando aqueles orquidários. Eles te dão uma muda. Já deu três cakes. Uma eu plantei numa coquedama. Uma eu plantei no pé de coco aqui de casa. E sobrou esse aqui. Eu acho que eu vou dar a mudinha para a minha tia. Olha, essa fal estava bem bonita. E estava bem atacada, ó. Aí descartou já bastante folha. Essa daqui é uma fal linda. Igual aquelas rosas que eu mostrei que tem duas. Aquela rosa com miolo branco. Então é igual também. Ela soltou três cakes. Um, dois e três. Essa aqui também é uma mini. Muito linda. Estava sendo atacada. Já descartou algumas folhas. Essa daqui é uma dendróbio. Linda também. Essa aqui é a Miltácea Royal Rob. Ela estava florida. Acabou a floração, ó. Muito linda. Parece uma estrela do mar. Pessoal, eu estou falando rápido. Porque senão o vídeo vai ficar longo, tá? Essa aqui é uma dendróbio. Muito lindinho também. Que dá um monte de florzinha aqui. Essa aqui é uma catleia, ó. Está com um broto bem bonito aqui. E essa catleia demorou muito para desenvolver. Eu fiz esse replante faz há muito, muito tempo. E não vinha broto, não vinha nada. Agora ela está bem raizada e soltou esse broto. Aí vindo essa aqui também é uma orquídea. Que estava bem bonita. E coloquei ela no orquidário. E não sabia que naquele local batia luz direta. Sem filtração. Aí queimou bastante. E agora ela está vindo com brotação nova. Essa daqui é a que estava na minha área, ó. No lugar daquelas que eu coloquei florida, ó. Está vindo tudo com haste, ó. A haste aqui. Essa está vindo com duas haste. Essa daqui, às vezes, é tão bonita, pessoal. Quando eu estiver lá no orquidário, eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é uma que eu plantei no tronquinho. Que eu acho ela maravilhosa. Olha, pessoal. Ela teve queimadura de sol. Onde que ela estava, onde eu trabalho. Como eu expliquei para vocês. Não sei se eu expliquei para vocês no vídeo. Mas deu uma chuva muito forte. Derrubou as árvores de lá. Então, como elas estavam na árvore. Eu tive que retirar. Até queimou, na época, as folhas. Ficou bem feia. Essa daqui é a que eu ganhei da minha tia. Maravilhosa. Que eu ia fazer o vídeo para vocês. Mas eu vou fazer o vídeo só dela, mostrando para vocês. Essa daqui é um vaso que eu coloquei. Esses oncídios. E esses dendróbion aqui. Esse aqui é um oncídio. E esse aqui é outro. É som diferente, tá? São amarelo, mas as flores são diferentes. Quando tiver florida, eu mostro para vocês. Esse aqui é outro dendróbio que eu coloquei nesse cachepô. Ah, pessoal. Esses cachepô aqui são todo o meu marido que fez, tá? Meu maridão. Esse daqui também, ó. Que está vindo com uma haste aqui. E está com essa haste aqui. Olha. Já começou a abrir. Tem foto dela lá no Instagram. Ela sempre está dando o seu ar da graça. Esse aqui também é um oncídio bem diferente. Quando ele tiver florida, eu vou mostrar para vocês. Olha, ele estava sendo atacado. Acho que eu sarei, porque o broto novo não está vindo com a mancha. Esse aqui é o que eu fiz o replante para vocês. Já está bem enraizado. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Está bem enraizado já, ó. Aqui é a branca, que eu tenho vídeo dela aí no canal, junto com a amarela. Muito bonita. E essa aqui é a do tronquinho também. Olha. E está vindo com os botões. Quando eu tiver florida, eu mostro para vocês. Se vocês querem ver algumas orquídeas mais de perto, pessoal, aí vocês comentem aí no vídeo. Porque eu fiz um vídeo falando um pouquinho mais rápido. E já está indo para 15 minutos. Então, essas são as orquídeas. Desculpa a bagunça aí no chão. Eu vou limpar agora. Olha. Essas são as orquídeas que estão sendo atacadas. E algumas que não estão sendo atacadas. Mas, mesmo assim, eu passei que eu estou com medo. Tá? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. E desculpa por não ter gravado o passo a passo. Porque não deu mesmo, pessoal. Como eu expliquei no vídeo, estava muito barulho, muita bagunça. E não ia ficar legal aquele fundo barulhento, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Vou mostrar essa lindeza aqui para vocês. Tchau, tchau.